Boa noite meus amigos, estamos de volta, imagens ao vivo do estádio Neméstio Camacho El Campin em Bogotá. A bola rola em instantes 9h30 da noite para La Equidad e Atlético Mineiro, vale vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o jogo de ida por 2x1, decidido agora fora de casa, classificação às semifinais. Frio, temperatura de 9 graus em Bogotá, o duelo no El Campin definirá o penúltimo semifinalista do torneio. Colom da Argentina, Independiente e Nerval do Equador já estão classificados e a equipe que avançar hoje enfrentará o Colom. Do outro lado da chave, o Independiente, mas isso é para quinta-feira também com transmissão do Dazon. Apita o árbitro no baio, bola rolando, porta talentos de jogo, estamos no primeiro tempo, o placar é 0x0. Vamos à distância para a cobrança, o chute foi direto, foi alto. Posição do Cazares para a cobrança, bola fechada, tentou por cima, passou ele golpitando. Gol do Dazon. 19 minutos de jogo. Apassando o Torral, vai marcação do Patrick, Barona tenta o cruzamento, tem o desvio. Vargas para a cobrança, o escanteio, levantamento, bola fechada, Heber, soberano por cima. Tentaria um lance individual para cima do Pablo Lino, a briga. Eita! É o canetinho, o Vinícius está abusado, está livre, está leve. O smartphone com o seu computador, com o seu console de videogame. Vargas bateu, a bola explodiu no Jair. É outro. Consegue infiltrar o galo, muito seguro na partida. O Heber agora tentou o drible, perigoso. Segundo tempo, vamos juntos, vamos nessa. Apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo. Aqui é Gasmir de frente, bateu, gol! Gol do La Equida! É o começo preocupante do galo no segundo tempo. A equipe colombiana foi para cima e empata o jogo. Cazares para a cobrança. Pé direito, levantou na grande área, o toque de cabeça, pintou! Gol do Galo! Gol do La Equida! Bom tchará! Matias Mia para a cobrança, levantamento, forte na grande área, Heber tirou. Terá outra chance para a cobrança, o Vargas do escanteio. A bola vem mais alta, peralta de cabeça. Briga pela bola. Para chegar à fase de semifinal da competição nessa temporada 2019. Patrick, boa tabela! Grande jogada, vai pintar mais um golaço! Gol!